Mania é feia Desculpa pra quê? Ao vivo na Nova Metrô Nova Metrô Ao amanhecer Nosso corpo cansado de tanto se dar Eu levanto em silêncio tentando não te acordar Mas você toda linda quer recomeçar Eu não posso ficar Mas você sabe bem que hoje estou casado Muito bem casado, hein? E que o nosso romance pertence ao passado Minha vida eu traí, só que eu estava errado Ao tentar recomeçar Mas você sabe bem que hoje estou casado Muito bem casado E que o nosso romance pertence ao passado Minha vida eu traí, só que eu estava errado Ao tentar recomeçar Eu já marquei bobeira Quando estava ao seu lado nela que eu vencei Me desculpe a franqueza As últimas voadas eu me machuquei Só me deixa então Implorar seu perdão E implorar seu perdão E deixar meu adeus Adeus Eu já marquei bobeira Já marquei bobeira Quando estava ao seu lado nela que eu vencei Me desculpe a franqueza Mas a última voada também me machuquei Só me deixa então Só me deixa então Implorar seu perdão E deixar meu adeus Ao amanhecer Nova metrô Mas os corpos cansados de tanto se dar Nova metrô Eu levanto em silêncio tentando não te adorar Mas você toda linda quer recomeçar Eu não posso ficar Quando você sabe bem que eu estou casado Muito bem casado E que o nosso romance pentei seu passado Minha vida eu traí, só que eu estava errado Ao tentar recomeçar Eu já marquei bobeira Quando estava ao seu lado nela que eu vencei Me desculpe a franqueza Mas a última voada também me machuquei Só me deixa então Implorar seu perdão E deixar meu adeus Adeus Eu já marquei bobeira Quando estava ao seu lado nela que eu vencei Me desculpe a franqueza Mas a última voada também me machuquei Só me deixa então Implorar seu perdão E deixar meu adeus Rádio Nova Metro E desculpe a franqueza Vamos sereno Alvo amanhecer Nova Metro Tá aí, vou bater palmas para a rapaziada Que isso